O prefeito de Marmeleiro, Luiz Fernando Bandeira, estreou na política há quase dois anos, justamente quando foi eleito para chefiar o Executivo Municipal. Empresário do ramo de transportes, combustíveis e do agronegócio, Bandeira foi eleito pelo PP e nesta semana recebeu a nossa equipe onde fez uma avaliação do seu primeiro ano à frente da Prefeitura de Marmeleiro e também na vida pública. Eu como sou novo na política, não tinha muita noção do que era, mas acredito que resumindo, no final do ano nós tivemos um bom ano, se Deus quiser o negócio correu tudo bem, correu como a gente queria, a gente pode fazer muita coisinha que tinha vontade de fazer e ainda fechamos um ano com uma prefeitura com uma boa saúde financeira, com todas as contas em dia e aconteceu umas obras que não eram nem para acontecer, Acabou acontecendo, então a gente passou o ano e ficou bem feliz no final do ano. Para 2010, o município de Marmeleiro, que possui um orçamento de quase 17 milhões de reais por ano, segundo o prefeito, deverá concretizar muitos projetos em diversos segmentos da administração pública. Nós temos muitos projetos de vontade e emendas já empenhadas, umas e outras não, mas você sabe que no poder público sempre é meio moroso, as coisas não é como a gente acontece na vida privada. Mas nós temos aqui, eu entrei muito aqui com a promessa de casas populares, que há muito ano não acontecia, marmeleiro, de uma área para a indústria, que também nós estávamos carente, de área para a construção de creche, e isso tudo estamos adquirindo agora aí e estamos tentando trabalhar nesse sentido. E asfalto nas ruas da cidade, que também é uma promessa, nós estamos aí com um bom dinheirinho já empenhado, que só falta a ordem para nós visitarmos para depois fazermos essas obras. Então, eu acredito que num curto prazo aí, que seja meio do ano por aí, já esteja acontecendo tudo isso aí, já temos umas obras fazendo aí de emendas federais e estaduais, e eu acho que isso acontecendo vai dar um salto em marmeleiro, que aqui já está, já tem marmeleiro hoje, está privilegiado, o pessoal fala, talvez, pelo hospital regional, outra coisa, a procura de lotes aqui em marmeleiro, a valorização de imóveis aqui em marmeleiro foi muito grande de um tempo para cá, sabe? E a gente está vendo muita gente de fora querendo vir morar aqui, talvez, sei lá, Beltrão, estamos aproveitando o que sobra de Beltrão, vamos ser meio discreto, né? Mas para nós tudo soma, tudo soma e tudo é bom, e que o povo venha, vamos dar infraestrutura que o município precisa cedar para a população aí. E marmeleiro é um lugar muito bom, muito bom de se viver, e eu espero que assim o pessoal vindo aí goste daqui, fique, e que marmeleiro...